Alô, alô meu amigo Daniel Dial Alô meu irmão Ramô Costa Calcinha preta Cavaleiros do Corró Todo mundo junto Porque Tete Paz Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Me pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar de vontade de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca, nunca deixa o frio Tomar conta de mim Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo Eu te prometo amor Eu vou O meu ciúme controlar Eu te pedi Pra perdoar E esquecer Tudo que eu fiz com você Sei que errei Peço perdão mais uma vez Sei que mereço Não é costume Eu te magoar Sou tão feliz Ao lado teu Se o meu amor está contigo Está comigo teu É só verdade O nosso mar de paixão Mas o ciúme Vez em quando Nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo Eu te prometo amor Eu vou O meu ciúme controlar Amor Eu vou O meu ciúme controlar Amor Eu vou O meu ciúme controlar Eu vou